I la uí, 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 la É a dança na gú, é de chá, que vem de salvador, é de chá I la ui, 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 la Mas eu falei que som, que som, que serioso é esse, que dá tanta energia Que som, que som, que serioso é esse, que nos traz a liberdade Em cada som, em cada toque, em cada ginga, um estilo de dança Em cada som, em cada toque, em cada ginga Com estilo de jogo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL